Apocalipse. As coisas que brevemente devem acontecer. Capítulo 2 A primeira carta é enviada a Éfeso, uma das principais cidades da Lídia e de outras províncias romanas da Ásia. A igreja de Éfeso fora fundada por Paulo. Esmirna, a atual Esmir, era uma linda cidade no Mediterrâneo, localizada a 60 quilômetros ao norte de Éfeso. Pérgamo à moderna Bergama, era a importante cidade do distrito de Mísia, e a antiga capital daquele próspero reino, ficava a mais ou menos a 75 quilômetros ao norte de Esmirna. Tiatira, fundada por gregos macedônios no distrito da Lídia, estava a 60 quilômetros ao sudeste de Pérgamo. Era uma agitada cidade industrial, conhecida pelas tinturarias que produziam a púrpura. Sardes, ex-capital da Lídia, era rica e próspera em virtude do comércio e das indústrias têxteis, tinturarias e joalherias. Estava localizada a 45 quilômetros ao sul de Tiatira. Filadélfia, amor fraternal, estava também na Lídia, a mais ou menos 45 quilômetros ao leste de Sardes, era um dos principais centros da cultura grega. Laodiceia ficava no distrito da Frígia, e tinha uma grande colônia de judeus, e destava aproximadamente 60 quilômetros ao sudeste de Filadélfia. Além da sequência geográfica, muitos fundamentalistas veem nas cartas às sete igrejas da Ásia uma sequência histórica. Histórica. A igreja de Éfeso encaixa-se com a igreja do final do primeiro século. As outras seguem em sequência, terminando com Filadélfia e Laodiceia, as quais simbolizam respectivamente a igreja fiel e fervorosa, e a igreja nominal que aparecerá nos fins dos tempos. Todavia devemos observar que a mensagem destas cartas é endereçada às igrejas do fim do primeiro século, onde já existiam, de fato, todas as situações registradas em cada uma das missivas. Cada carta começa com uma revelação de Jesus acerca de si mesmo, e com um elogio, seguido normalmente por uma admoestação e por um desafio. Observemos, porém, que Jesus elogia as virtudes da igreja muito mais do que as repreende por suas faltas. Ele sabe exatamente o que está acontecendo em cada igreja. Sabe dos êxitos, fracassos, vitórias, problemas, dificuldades. Muito mais do que isto, sabe do que a igreja necessita. É importante notar que cada carta tem palavras de encorajamento e de advertência a cada crente dedicado que deseja viver e trabalhar para o reino de Deus. E Jesus anda entre as sete igrejas. Apocalipse capítulo 2 versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Ao líder da igreja que estava em Éfeso, Jesus identifica-se a si mesmo como aquele que tem as sete estrelas firmemente seguras em sua mão direita. Todos os líderes das sete igrejas estão sob sua direção e proteção. Ele não somente os conhecia, mas demonstra preocupação para com eles. Como um guarda andando entre eles, submete-os a uma rígida inspeção. O seu objetivo, entretanto, é encorajar, preservar e desafiar a cada um deles. Segunda. Éfeso é elogiada. Apocalipse capítulo 2 versículo 2 e 3. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. O linguajar de Jesus demonstra não somente o seu conhecimento do trabalho e das obras da igreja em Éfeso, mas também que não os havia esquecido, e que estavam orando tal serviço. Ele elogia os crentes por resistirem pacientemente os sofrimentos, e por não suportarem o mal que os rodeava, pois estavam cercados por uma cultura cheia de práticas perniciosas pagãs. Não é fácil ser uma testemunha fiel a Cristo em meio tanto à oposição-perseguição. Mas ao invés de se calarem, eles demonstraram por palavras e através de suas próprias vidas que não aceitavam sob hipótese alguma o mal. Seu zelo chegava ao ponto de testarem, por intermédio das Escrituras, os falsos profetas. Ainda no tempo de João, muitos eram os falsos ensinadores e profetas. O apóstolo Paulo, aliás, já tivera problemas com eles, segundo Coríntios capítulo 11 versículo 13 ao 15. Os tais buscavam dar autoridade aos seus falsos ensinos, chamando a si mesmos de apóstolos. Todavia, a igreja de Éfeso não tolerava tais mestres, nem suas mensagens. A congregação permanecia pura na doutrina, crendo somente nos ensinos ministrados pelos apóstolos genuínos e pelo próprio Cristo. Pelo fato de Jesus ter honrado o Antigo Testamento, e ter transmitido seus ensinos diretamente a Paulo e aos demais apóstolos que escreveram o Novo Testamento, temos de considerar toda a Bíblia como nosso único fundamento de doutrina e prática. Além do elogio, Apocalipse capítulo 2 versículo 3, Jesus reconhece que os crentes em Éfeso são infatigáveis no seu trabalho para o reino de Deus. Eles têm uma força de vontade, um vigor e uma resistência constantes. Por causa do nome Cristo suportam pacientemente todos os obstáculos que aparecem em seu caminho. Vinham trabalhando e lutando não só física, mas mental e espiritualmente. Essas dificuldades e oposições nunca os levaram a perder o zelo. Terceira, seu primeiro amor é esquecido. Apocalipse capítulo 2 versículo 4 ao 6. 6. Tenho porém contra-te que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e prática as primeiras obras, quando não brevemente ativirei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaitas, as quais eu também aborreço. Apesar de seu zelo e de seu trabalho árduo para o Senhor, os efésios tinham um sério problema. Haviam deixado ou esquecido o seu primeiro amor. O grego utilizado, aqui, traz a ideia de um abandono espontâneo, uma deliberada desistência. Os crentes daquela igreja deram ao Senhor o seu serviço, mas não a si, mesmos apesar de se empenharem no trabalho do Senhor, já não tinham mais uma íntima comunhão com ele. Amor, Apocalipse capítulo 2 versículo 4, é a mesma palavra, ágape, traduzida por caridade em 1 Coríntios capítulo 13, em algumas versões antigas. No início, aqueles irmãos haviam cultivado este ágape que é sublime, santo e altruísta, totalmente expressado no ato de Deus dar o seu filho no Calvário. Inicialmente haviam aberto seus corações e correspondido a este amor. Agora, contudo, estavam satisfeitos com a doutrina sem cumprir o que consideravam as suas obrigações diante do Senhor. Porém, seu trabalho já não demonstrava mais a compaixão cristã. Suas vidas eram cheias de atividades, mas estéreis e infrutíferas. Eles precisavam corrigir essa falha e voltar àquele amor que os havia caracterizado quando de sua conversão ao Senhor. Três palavras destacam-se no versículo 5, lembra-te, arrepende-te, e prática. Ao lembrá-los de como haviam correspondido inicialmente ao amor do Calvário, mostra-lhes a que Estado tinham chegado. Por isso precisavam urgentemente de arrependimento. Arrepende-te significa uma mudança de mente para que se produza nova atitude. A igreja precisava voltar à sua antiga atitude de amor. Aqueles crentes precisavam também voltar a praticar as primeiras obras. Alguns pensam que isto significa que devamos voltar a repetir cerimônias religiosas tais como o batismo em água e a ceia do Senhor. Mas isto conduzir-nos ia a um frio formalismo se a atitude do coração continuasse a mesma. Primeiras obras referem-se a um trabalho feito em resposta ao derramamento do amor de Cristo em nossos corações a fim de que se tornem plenos de compaixão. Ver João capítulo 15 versículo 8 e 9 e 12 e 17. Primeiro Pedro capítulo 1 versículo 22. Primeiro João capítulo 4 versículo 11. Capítulo 20 e 21. Segundo João capítulo 5 versículo 6 e 7. Se a igreja de Éfeso não se arrependesse, poderia esperar por um julgamento certo. O castiçal seria removido de seu lugar, significando que a igreja seria tirada da presença de Jesus. Noutras palavras, Jesus não andaria mais no meio dela. A igreja de Éfeso tinha porém algo a seu favor, não tolerava as obras dos nicolaitas, que parecem terem sido os modernistas, os liberais daqueles dias. Irineu, um dos pais da igreja, escreveu cem anos mais tarde que eles eram os seguidores de Nicolau, mencionado em Atos capítulo 6 versículo 5. Um discípulo que se desviara para uma vida de desregramento desenfreado. Não há porém nenhuma base para essa informação. Entretanto, o que sabemos é que existiu uma seita de nicolaitas entre os gnósticos no terceiro século. Eles ensinavam, por exemplo, que os cristãos eram livres para se entregarem aos prazeres da carne. Se os nicolaitas do primeiro século promoviam este tipo de pecado, não é de se admirar porque o Senhor odiava tanto suas obras. Primeiro Coríntios capítulo 6 versículo 9 e 10. Quarta, os vitoriosos comerão da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2 versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Após a mensagem à igreja, Jesus faz uma exortação que é tanto uma promessa como um desafio, aos crentes de todas as igrejas em todas as épocas. Esta exortação é destinada a todos os que vencerem. A palavra vencer é forte e traz a ideia de um crente que é vitorioso em todas as batalhas sobre o mundo e sobre os desejos pecaminosos. Ver João capítulo 2 versículo 16 e 17. Obtemos tais vitórias somente através de Cristo, ou seja, somente quando estamos em Cristo pois ele jamais perdeu uma batalha. Através dele, e do seu amor, é que o crente colocasse como mais que vencedor. João capítulo 16 versículo 33 e Romanos capítulo 8 versículo 37. Isto não significa que sejamos absolutamente perfeitos nesta vida, ou que nunca falhamos. Significa que guardamos nossa fé em Jesus, e que quando caímos, levantamos-nos e prosseguimos. Estamos do lado vencedor, e avançamos à perfeição. Filipenses 3 versículo 12. Jesus dará pessoalmente ao crente verdadeiro, o fruto da árvore da vida. Devido ao pecado de Adão toda a humanidade foi cortada da árvore da vida, sujeitando-se a partir daí à morte física. Em Jesus, porém, passamos a usufruir novamente desse direito. Um dia não haverá mais morte. A árvore da vida está agora com Deus no paraíso no terceiro céu. Ver segundo Coríntios capítulo 12 versículo 2 e 4. Caso recusemos a mensagem, e deixemos de estar do lado vitorioso, vitorioso, recusando-nos a aceitar a provisão de Cristo para a vitória, o resultado será a condenação eterna. Ver Hebreus capítulo 10 versículo 35 e 39. Não há meio termo, ou vencemos ou perdemos. Não há nenhuma indicação de que os vencedores sejam um grupo especial de crentes melhores ou mais espirituais que os outros. Eles apenas guardam a fé em Jesus e prosseguem para o alvo. V. Esmirna é elogiada. Apocalipse capítulo 2 versículo 8 e 9. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, Isso diz o primeiro e o último, que foi morto, e reviveu, eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A carta à igreja de Esmirna começa por lembrar aqueles irmãos acerca da eternidade de Cristo, e o fato de sua morte e ressurreição. Alguns acham que isto é devido à própria história da cidade, que havia sido totalmente destruída 400 anos antes, e depois, reedificada. Tendo isto em mente, podemos ver a compaixão de Jesus por esses crentes, que eram participantes de seu sofrimento. Sua mente tinha de ser reavivada quanto à sua natureza, salvação e vitória final. Os cristãos de Esmirna eram obreiros do Senhor, e estavam sofrendo grande perseguição, pois a cidade era o centro de adoração às Zeus e das deusas Sibeli e Cipeline. A perseguição atingia seus empregos e os levava à pobreza. Todavia eles eram ricos na aprovação e bênçãos de Deus. Eram também perseguidos pelos judeus que rejeitavam a Cristo, e clamavam ser os verdadeiros adoradores de Deus, enquanto que na realidade, estavam sendo controlados por Satanás, são sinagoga de Satanás. A semelhança dos judeus que procuraram matar a Jesus, estes eram filhos do diabo. João capítulo 8 versículo 34 e 41 e 44. Na realidade desonravam a Deus pela forma como tratavam os crentes. Romanos capítulo 2 versículo 23 ao 34. Pouco tempo depois de João ter escrito a esta igreja, Policarpo, que viveu entre 69 a 156 AD, tornou-se bispo em Esmirna. Ele convivera e fora discípulo de muitos dos apóstolos, incluindo João. Policarpo pastoreou num período de perigo e perseguição. Contudo manteve-se fiel aos ensinos e verdades do Evangelho que lhe haviam sido transmitidos. Quando de seu martírio, recusou-se a salvar a si mesmo, pois o preço era renegar ao seu Senhor. O triste é que foram os judeus de Esmirna que além de rejeitarem a Cristo, quebraram a observância de seu sábado, trazendo as madeiras necessárias para queimar Policarpo até a morte. Sexta não temas, Apocalipse capítulo 2 versículo 10. Nada temas das coisas que as de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As aflições e perseguições que os crentes de Esmirna sofriam, causavam-lhes medo. Está implícito que esse medo estava num processo de crescimento. Jesus então, exorta-os a que parassem de sentir pavor quanto ao que estavam por sofrer. Ao mesmo tempo não dá nenhum falso encorajamento, nenhuma falsa esperança de paz e prosperidade. A perseguição haveria de aumentar. O diabo lançaria alguns deles na prisão, e haveriam de enfrentar diversas provações. Outros morreriam por sua fé, mas teriam de enfrentar o futuro sem medo. Mas duas coisas deveriam ter em mente. Seus sofrimentos brevemente chegariam ao fim, após dez dias, e o mais importante, a morte física não poderia roubar-lhes a vida que haviam recebido de Cristo. Após a morte, a coroa da vida estaria a esperá-los. Esta seria a coroa do vencedor. A palavra coroa no versículo 10, não se refere à coroa de rei, mas a de louros destinada ao vitorioso ou vencedor, numa corrida ou competição atlética. Assim, mesmo que o cristão morra, é um vencedor. Satanás é o mentor da perseguição. Somente no segundo e terceiro séculos, ocorreram pelo menos dez períodos de perseguições promovidos pelos imperadores romanos. Algumas não duraram muito, outras não alcançaram todas as províncias do Império. Não obstante, milhares de cristãos foram queimados em fogueiras, jogados aos leões, torturados e mortos das mais terríveis maneiras. Contudo, nem a morte, nem as forças do inferno foram capazes de impedi-los de divulgar o Evangelho nem de conter o avanço e o crescimento da Igreja. No tempo de Constantino, 306, 337, a população cristã era tão grande que o levou a fazer do cristianismo a religião oficial. As perseguições praticamente já não existem hoje. Infelizmente esta liberdade de culto não tem trazido crescimento espiritual, exceto por avivamentos ocasionais. O declínio tem se tornado a regra geral. Por isto, devemos considerar motivo de alegria as tribulações e provas que enfrentamos. Tiago capítulo 1 versículo 2. Oitava, os vencedores não sofrerão o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2 versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao concluir esta carta, o Espírito relembra a todas as igrejas de que há alguma coisa pior do que a morte física. Há a segunda morte, a separação final. Apocalipse capítulo 20 versículo 11 ao 15, capítulo 21 versículo 8. Esta morte implica numa eterna separação do plano, promessas, amor, misericórdia e graça de Deus. Fé ou confiança em Deus não mais existirão, a salvação será impossível, e ninguém esperará por mudanças no futuro. A comunhão com Deus será para sempre perdida. Aqueles que estiverem no lago de fogo, achar-se-ão cheios de ódio contra os que os tiverem feito chegar lá. Por outro lado, os que são vitoriosos à medida que habitam no amor de Cristo pela fé, nunca terão medo da segunda morte, pois Deus tem lhes reservado um lugar na nova Jerusalém, no novo céu, e na nova terra. A implicação contida nesse versículo é que se alguém não for vitorioso, sofrerá a segunda morte no lago de fogo. Em Mateus capítulo 25 versículo 41, Jesus enfatiza que o fogo eterno não foi preparado para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Mas os que se recusarem a se arrepender, e se desviarem, ou descrerem no filho de Deus, compartilharão do mesmo destino de Satanás. Quer aceitem ou não, o fato é que são escravos do pecado e do diabo, e só terão oportunidade de salvação nesta vida, pois após a morte, só o juiz os espera. Hebreus capítulo 9 versículo 27. Nona, Pérgamo é elogiada, Apocalipse capítulo 2 versículo 12 e 13. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus chama a atenção da igreja em Pérgamo a sua espada aguda de dois fios, que significa a sua vitória sobre todos seus inimigos, humanos e demoníacos. Significa ainda a forma como ele trata alguns da igreja por lhe terem sido infiéis. Com certeza, a igreja em Pérgamo estivesse precisando de alguma forma de separação, de juízo. Quando Jesus estava aqui na terra, ensinou que a fé, nele, implicava na separação até mesmo dos mais íntimos familiares. Lucas capítulo 12 versículo 51 ao 53. A Bíblia ensina que o julgamento deve começar pela casa de Deus, 1 Pedro capítulo 4 versículo 17. Um ensino como este não contradiz as promessas divinas. O Senhor prometeu abençoar todo Israel, mas trouxe julgamento sobre as dez tribos e sobre Judá, antes que viesse a julgar os inimigos de seu povo, os assírios e babilônios, ver Isaías capítulo 10 versículo 5 e 12, Ezequiel capítulo 9 versículo 6, Amós capítulo 3 versículo 2, Abacuque capítulo 1 versículo 5 ao 11, capítulo 2 versículo 4 ao 20. Embora Deus seja fiel e nos abençoe, ele é igualmente justo para julgar-nos. Contudo, não é um julgamento para destruir, mas para levar o seu povo a participar de sua glória. Ver Provérbios capítulo 3 versículo 11 e 12. Na realidade, 1 Pedro capítulo 4 versículo 18 mostra que o caminho do pecador é mais que tortuoso, pois se o justo, o que está na justiça de Cristo, apenas se salva, o que será do ímpio? Este não escapará do julgamento do grande trono branco e do lago de fogo, o destino final do perverso. Conforme está escrito em João capítulo 15 versículo 2 e 6 e 7, é melhor deixar Deus usar a foice para podar, do que para cortar e lançar na fornalha. Assim, a palavra de Deus é uma espada que trabalha em ambas direções, entre outras coisas, ajuda-nos a evitar o seu julgamento. Pérgamo era a capital romana das províncias da Ásia na ocasião em que João teve a visão do Apocalipse. Na acrópole da cidade estava o grande altar Azeus, o chefe das divindades gregas. Em suas redondezas ficava o elegante templo dedicado à deusa Atena. Fora dos muros da cidade, localizava-se o santuário ao Deus da medicina, Esculápio, que ostentava como símbolo uma serpente. Consequentemente Jesus identifica a cidade como o lugar onde Satanás habita e tem o seu trono. A cidade era de fato um centro tanto de idolatria como de perseguição aos cristãos. Apesar da oposição satânica, os cristãos de Pérgamo perseveravam na fé e na obra de Deus. Até mesmo quando a perseguição tornarásse insuportável, a igreja como um todo permaneceu fiel ao nome de Jesus, dando testemunho de seu caráter, natureza, trabalho e redenção. A morte não pôde detê-la. Aqueles cristãos recusaram-se a negar à sua fé e a comprometer, ou rejeitar, as verdades do Evangelho. Um de seus membros, Antipas, já havia sido martirizado por causa do testemunho de Jesus. Ele não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia, mas seu nome deve ser lembrado em virtude de seu fiel testemunho. Jesus o chama de minha testemunha. Apocalipse capítulo 2 versículo 13. Antipas não somente deu testemunho das verdades sobre Jesus, mas tinha um relacionamento pessoal com o Salvador ao qual pertencia. Que contraste com aquele Antipas pai de Herodes o Grande, e aquele outro Herodes Antipas que assassinou a João Batista. X, Pérgamo e chamada ao arrependimento. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 ao 16. Mas umas poucas de coisas têm o contraste, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apesar de a igreja em Pérgamo, como um todo, ser fiel a Cristo e às verdades do Evangelho, alguns dentre eles faziam-se passíveis da repreensão do Senhor. Os tais estavam comprometendo sua fé com os baixos padrões morais e costumes pagãos daqueles dias. Tinham um comportamento idêntico aos dos israelitas nos dias de Moisés. Seguindo os conselhos de Balaão, um vidente e falso profeta Balaque, rei de Moab, usou belas jovens de seu reino para seduzir os israelitas, e induzi-los a participarem de suas festas idolatras, nas quais a imoralidade era praticada em nome da religião, ver número capítulo 25, 25 versículo 1 ao 5, capítulo 31 versículo 15 e 16. Jesus chama isso de prostituição. Apocalipse capítulo 2 versículo 14. Deus não aceita ritos e cerimônias como desculpa para se quebrantar os seus mandamentos. Ver segundo Pedro capítulo 2 versículo 15 e 16, onde por dinheiro Balaão tenta manipular Deus para que amaldiçoasse a Israel. A advertência contra o comer comida sacrificada aos ídolos, no versículo 14, não contradiz o que Paulo escreveu sobre o consumo de carnes oferecidas aos ídolos. Ver primeiro Coríntios capítulo 1 versículo 25 ao 30. Paulo referia-se à carne comprada no mercado da cidade e trazida para casa. Contudo, alguns membros da igreja em Pérgamo estavam juntando-se às multidões que adoravam falsos deuses e praticavam atos sexuais com os sacerdotes e sacerdotisas pagãos como forma de honrar seus deuses. Pode ser que os cristãos que estivessem cometendo tais atos dissessem que desde que os ídolos nada são, era-lhes lícito participar desses ritos sem prejuízo algum. Ou talvez alegassem, desde que a graça de Deus é superabundante, podemos cometer qualquer tipo de pecado, pois seremos automaticamente perdoados. Mas a Bíblia deixa claro que o crente não é para permanecer no pecado. Romanos capítulo 6 versículo 1 e 2. Aqueles que participam da mesa do Senhor não podem tomar parte na mesa dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 21. Alguns estudiosos veem no nome hebreu de Balaão. Apocalipse capítulo 2 versículo 14, um equivalente no grego nicolaus, identificando os balamitas como os nicolaitas do versículo 15. Entretanto, pelo contexto parecem ser dois grupos diferentes. Pode ser que os nicolaitas encorajassem o mesmo tipo de desregramento desenfreado que os balamitas, mas sem envolver idolatria. É claro que ambos os grupos possuíam perspectivas erradas acerca do amor e da liberdade do cristão, pois estavam comprometendo os princípios evangélicos com a prática da licenciosidade. São como alguns de nossos dias que se dizem cristãos, mas não condenam, antes incentivam os pecados execrados pela Bíblia. Bíblia. Embora o cristianismo oriente nos contra o legalismo, deixa claro que não devemos usar da liberdade cristã como desculpa à operação da carne. Ver Gálatas capítulo 5 versículo 13. Como cristãos devemos andar viver no espírito. Assim fazendo, não nos deixaremos dominar pelos ardentes desejos da velha natureza pecaminosa. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Jesus tem aversão pelos ensinamentos e ações daqueles que acham o pecado algo sem importância, e desencorajam o viver santo. Podemos ver como Jesus odeia os ensinamentos permissivos quanto ao pecado, pela severidade como chama os impenitentes ao arrependimento no versículo 16. Os que erram devem arrepender-se, isto é, devem mudar sua atitude quanto a Deus. Caso contrário, Jesus lutará contra eles com a espada de sua boca. Tudo o que Cristo tem a fazer é pronunciar a palavra para trazer a punição. Ao se comprometerem espiritualmente, mesmo dizendo-se membros da igreja, os tais haviam se colocado ao lado dos inimigos do Senhor, aos quais ele destruirá na sua vinda. A semelhança do anticristo e do falso profeta, serão derrotados e lançados definitivamente no lago de fogo preparado ao diabo e seus anjos. Chi, o maná e uma pedra branca serão dados aos vencedores. Apocalipse capítulo 2 versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei-o a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Pela advertência a Pérgamo, todos somos chamados a ouvir a voz do Espírito Santo, que fala a todas as igrejas em todas as épocas. Devemos continuar nossa vida de vitória pela fé em Cristo Jesus. Assim, em vez de participarmos de festas pagãs, comeremos do maná escondido onde Cristo partilhar-nos-á de sua própria natureza. Ver João capítulo 6 versículo 48 ao 51, e 58 e 63, onde Jesus diz ser o verdadeiro maná, o verdadeiro pão do céu, e que precisamos comer de seu corpo e beber de seu sangue. Não por formas nem por cerimônias, mas é através do crer em Jesus que nos alimentaremos de sua palavra. A semelhança do pão, ele tem sido distribuído e partido, e deve ser tomado como Senhor e Salvador para que participemos de sua vida. Como pão, ele sustém nossa vida espiritual à medida que continuamente alimentamos-nos dele. Ao invés de sermos atraídos pela imoralidade, concupiscência e desejos mundanos, e por eles termos de pagar alto preço, miremos a pedra branca, do perdão e da absolvição. Naqueles dias uma pedrinha era usada nos tribunais para indicar a ausência de culpa. Nossos pecados já foram apagados, fomos tornados justos como se nunca tivéssemos pecado. Além disso receberemos um novo nome, que na Bíblia significa nova natureza, nova autoridade, enfim, uma herança completa. 12. Tiatira Elogiada, Apocalipse capítulo 2 versículo 18 e 19 E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente, Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Jesus começa por chamar a atenção da igreja de Tiatira a sua filiação divina. Apesar de ter se tornado totalmente homem, qualificado portanto a tomar-nos o lugar, levando-nos os pecados e a culpa sobre a cruz, ele permaneceu totalmente Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo e dos sinais externos de sua glória durante seu ministério na Terra, mas nunca deixou de possuir a natureza divina e seu poder. Em segundo lugar, o Filho do Homem diz que seus olhos são como chama de fogo, Apocalipse 1,14, pronto a queimar qualquer coisa que talvez a igreja esteja fazendo de errado, ou quem sabe, algum pecado que esteja tentando esconder. Enganam-se os que pensam poderem esconder alguma de Deus ou de seu Filho. Em terceiro lugar, ele relembra-os de que seus pés são como o latão reluzente, o mais fino dos bronze, Apocalipse 1,15, não tendo mistura ou contaminação. No seu ministério aqui e no céu, Jesus jamais cometeu quaisquer pecados. Portanto, tem condições de julgar o pecado, é um direito seu. Jesus conhecia todas as coisas que os irmãos de Tiatira tinham a seu favor, versículo 19. Conhecia suas obras, por isso os elogiava. Era evidente que o serviço que prestavam a Deus não era em nada inferior aos das outras igrejas. Diferentemente da igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira não havia ainda perdido seu primeiro amor. Pelo contrário, aqueles irmãos mostravam um tipo de fidelidade, um amor leal, que era uma resposta e um reflexo do amor de Deus demonstrado no Calvário. Eles eram canais deste amor que é o fruto básico do Espírito, o fruto que resume e representa todos os outros frutos. A mesma palavra grega, diaconia, também traduzida por ministério, é usada para designar o ministério dos apóstolos, profetas, diáconos e de outros líderes da igreja. Atos capítulo 1 versículo 17, capítulo 6 versículo 4, capítulo 20 versículo 24, segundo Coríntios capítulo 4 versículo 1, capítulo 6 versículo 3, primeiro Timóteo capítulo 1 versículo 12. Esta palavra é usada ainda para o ministério dos dons do Espírito, segundo Coríntios capítulo 3 versículo 8. É usada de igual modo como ideia de ajuda, sustento e contribuição, aos necessitados, Atos capítulo 6 versículo 1, capítulo 11 versículo 29, onde é traduzida por socorro. Os cultos de adoração em Tiatira devem ter trazido glória a Deus e edificação à congregação. Estes cristãos devem ter tido também um coração voltado aos pobres, aos humilhados, às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. Seu cristianismo era evidente no viver diário. Sua fé também foi destacada, verso 19. Não somente conservavam a fé em Deus e em sua palavra, como também manifestavam o dom da fé, desenvolviam a fé e a fidelidade como fruto do Espírito. Eram reconhecidos, de igual modo, pela sua paciência que tem o sentido de constância, estabilidade e perseverança no meio do labor e do sofrimento. Esta força de vontade era parecida com a de Cristo, somente poderia vir através de uma comunhão constante com o Espírito Santo. A presença de Jesus no meio deles deve ter sido uma realidade constante. Além disto, o seu trabalho ao Senhor havia crescido de forma progressiva desde o início, suas últimas obras são maiores que as primeiras. Havia uma devoção crescente para com a pessoa de Jesus, e um crescimento contínuo do serviço a ele prestado. Este era, na realidade, um grande elogio que lhes era feito. Seu trabalho não é mera repetição, é algo a ser conectado à última cláusula do versículo 19. 13. Mas tem o contra-te que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apesar de todas as coisas boas que Jesus disse sobre a igreja em Tiatira, ele tem contudo outras contra ela. O problema em Pérgamo parece ter se originado de pressões vindas de forças pagãs, o trono de Satanás capítulo 2 versículo 13 de fora da igreja. Mas o problema em Tiatira foi iniciado e fomentado por uma mulher apóstata, membro da igreja. No lugar de aquela mulher, alguns antigos manuscritos trazem sua mulher que poderia significar sua esposa, ou seja, esposa do pastor. Qualquer que seja o caso, o pastor e a igreja toleravam-na porque a consideravam profetiza. Jesus, entretanto, a chama de Jezabel. Na realidade, ela é pior do que a Jezabel do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, que tentou substituir a adoração ao Senhor, em Israel, pelo culto a Baal, buscando fazer deste um Deus nacional. Esta Jezabel que se desprofetiza, colocava suas palavras e ensinamentos acima dos de Cristo e dos apóstolos. Não somente ensinava que era lícito, aos olhos de Deus, cometer adutério espiritual, participar das adorações idolatras e imorais, como também seduzia, com muita perspicácia, os crentes que realmente procuravam servir ao Senhor e que lhe eram fiéis. Note que Jesus chama a estes de meus servos. As boas coisas que Jesus disse da igreja poderiam ser ditas sobre eles. Contudo, estavam agora sob a influência das profecias e ensinos desta Jezabel. Dando-lhe atenção, tornaram-se suas vítimas. As profecias devem ser testadas pelas Escrituras, não podem estar baseadas num único versículo, ou metade num versículo aqui e a outra noutro lugar. As profecias devem estar de acordo com os grandes ensinamentos da Bíblia. Os que pertençam ao corpo de Cristo devem julgá-las. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 29 Assim, à medida que nos aprofundamos no conhecimento das Escrituras, o Senhor mesmo iluminará nossos corações e mentes, concedendo-nos sua maravilhosa luz. Jesus já havia tratado com esta Jezabel, e lhe dado um período de tempo e espaço para que se arrependesse. Mas ela não se arrependeu de sua fornicação, o adutério moral e espiritual. Ela não mudou suas atitudes básicas, e ainda ensinava que a mistura da verdadeira adoração com práticas e adorações pagãs não constituíam qualquer pecado. No Antigo Testamento, Deus já havia pronunciado severos julgamentos sobre aqueles que tentavam adorá-lo simultaneamente a outros deuses. A Idade das Trevas surgiu porque a Igreja degenerou-se ao aceitar ideias e práticas pagãs. No início, os primeiros cristãos recusavam-se a ter imagens nas igrejas, porém, ao imitar os pagãos, começaram a dar atenção a santuários e relíquias sagradas. Os falsos profetas de hoje são ainda piores, dão mais atenção a ideias e filosofias humanas do que a palavra de Deus. Torcem as Escrituras para que se encaixem em ideias meramente humanas e falsos ensinos. As semelhantes de Jezabel não se arrependem. Proclamam cada vez mais alto que suas profecias e ensinos devem ser considerados verdades inquestionáveis em detrimento da palavra de Deus. No versículo 22, Jesus promete que julgará tanto esta Jezabel, como os que têm cometido adultério espiritual com ela, prestando culto aos deuses pagãos e participando de ritos licenciosos. Jesus afiança que a lançará numa cama. Este julgamento contém uma ironia intencional, pois ela é culpada exatamente de adultério espiritual e de fornicação. A cama é provavelmente o sofrimento ou a doença que a levaria à morte física. Quanto aos seus seguidores, atravessariam por grande tribulação, tristeza e aflição, acarretando-lhes angústia de coração e de alma. Não está implícito que Jesus quer realmente isto. O que ele deseja é que os tais arrependam-se das obras praticadas sob a influência de ensinos e profecias falsos. Ele é paciente até mesmo com Jezabel, dá a todos oportunidade a que se arrependam. Jesus continua a advertência no versículo 23, e o faz de modo mais severo. Ele ferirá a seus filhos espirituais, isto é, aos seguidores de Jezabel, de morte. Ferir de morte, é a maneira hebraica de se enfatizar a certeza da morte física. Isso significa que o Senhor trará algum tipo de doença grave, ou pestilência sobre eles. Contudo, pode ser também uma referência à segunda morte, o lago de fogo, onde perderão não somente suas vidas, mas também a salvação. Os falsos profetas do Antigo Testamento que buscavam dinheiro, fama e poder, provavelmente ensinavam que Deus não importa se você adora ou não falsos deuses. Desde que você apresente seus sacrifícios ao templo, Deuteronômio capítulo 13 versículo 1 ao 5, Amós capítulo 5 versículo 22 e 26, Oséias capítulo 7 versículo 11 e 13. Esta Jezabel ignorava o fato de Jesus conhecer seus motivos e atitudes, pois ela estava tentando escondê-los dos outros e de si mesma. A igreja precisava saber, com urgência, que o Senhor Jesus era mais que um gentil salvador. Ele é também juiz, sonda, examina, investiga os rins, considerado pelos antigos como o centro dos sentimentos e corações. Ou seja, sonda a parte mais profunda de nosso ser, nossos motivos, atitudes e sentimentos, Hebreus capítulo 4 versículo 12. Ele conhece o que de fato acha-se dentro de nós, conhece o que está atrás de nosso trabalho, obras e ações. Como o juiz imparcial recompensará a cada um de nós de acordo com as nossas obras, não como as vemos, mas como ele as vê, ver João capítulo 5 versículo 22 e 30. 14. Retende o que tendes até que eu venha Apocalipse capítulo 2 versículo 24 e 25. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes retende-o até que eu venha. Indubitavelmente esta falsa profetisa Jezabel dizia estar dando à igreja um ensinamento profundo, o qual ela e seus seguidores chamavam de profundezas de Satanás. Pode ser que ela dissesse ter alcançado as profundezas das verdades divinas. Na realidade, porém, essa mulher havia conduzido o povo às profundezas de Satanás. Ou talvez pregasse que seria necessário entrar no território do inimigo a fim de derrotá-lo. Talvez ainda ensinasse ter uma doutrina superior à de Jesus e à dos apóstolos sobre Satanás. Pode até haver alegado, de igual modo, que os demônios e o próprio Satanás não são propriamente mentirosos, levando com isto muitos a se desviarem. O que aconteceu lá pode ser importante aos nossos dias, onde vemos pessoas que se preocupam tanto em repreender Satanás e a expulsar demônios, fazendo destas atividades o centro do seu ministério. Jesus reconhece que nem todos na igreja de Tiatira haviam dado ouvidos às falsas profecias e aos ensinos sedutores desta Jezabel. Por isto, deixa uma palavra de conforto ao restante dos crentes. Não imporá outra carga ou responsabilidade sobre eles. Os que permaneciam fiéis ao Evangelho e a Jesus necessitavam, agora, reter firmemente o que possuíam, a fé simples e a obediência até o retorno do Senhor. Precisavam ser como os tessalonicenses que, havendo se convertido dos ídolos para Deus, serviam a um Senhor que é vivo e verdadeiro, esperando dos céus a seu Filho. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. O serviço prestado, enquanto se espera a volta de Cristo, inclui a continuação das boas obras, a perseverança na fé e na obediência. 15 Os vencedores compartilharão o governo de Cristo. Apocalipse capítulo 2 versículo 26 ao 29. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os vencedores aqui são identificados como aqueles que guardam as obras de Jesus no coração. Guarda até o fim as minhas obras seguindo-o e aprendendo dele, como ele é de fato revelado na Bíblia, especialmente nos quatro Evangelhos. Jesus dará aos vencedores poder sobre as nações. Ou seja, permitirá que compartilhemos de seu poder, autoridade e governo, desfrutando plenamente de seu triunfo, e ajudando-o a pastorear com a vara de ferro, as nações que sobreviverem à grande tribulação. Apocalipse capítulo 2 versículo 27. A vara do pastor era usada para quebrar os ossos dos predadores do rebanho. Portanto a profecia aqui, é relacionada com as profecias do Salmo capítulo 2 versículo 8 e 9 e Daniel capítulo 2 versículo 34 e 35, versículo 44 e 45. Sim, a vara de ferro esmigalhará as nações que rejeitarem a Cristo como se fossem feitas de barro, João capítulo 5 versículo 22. O Salmo 2 diz-nos que Deus dará a seu Filho as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Como crentes fiéis, somos herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo, sendo portanto participantes da herança. E juntos estaremos quando ele vier estabelecer seu reinado sobre a terra, Gálatas capítulo 4 versículo 7. Tito capítulo 3 versículo 7. A profecia do capítulo 2 de Daniel mostra a sequência dos impérios naquela estátua gigantesca que tinha a cabeça de ouro, representando o império babilônico, o peito e os braços de prata, representando o império medo persa, o ventre e as coxas de cobre, representando o império grego de Alexandre, o grande, as pernas de ferro, representando os romanos, e os pés de ferro e barro, representando os estados nacionalistas que por causa de suas diferenças, não chegaram a se misturar totalmente. Cada império dava lugar a um império sucessor, mas... Todos faziam parte da estátua, o velho sistema mundial. A astrologia de Babilônia, a ética medo persa, a arte e a filosofia gregas, e o direito romano, ainda influenciam o sistema mundial. Nunca houve outra ordem neste mundo além desta. Então Daniel vê uma pedra que repentinamente é cortada da montanha sem auxílio de mãos humanas, Daniel capítulo 2, versículo 34. A pedra fere a estátua em seus pés. E o ouro, prata, cobre, ferro e barro são transformados em pó, desaparecem completamente. A pedra então torna-se num reino que enche toda a terra. O ponto básico desta profecia é que o reino de Cristo somente se estabelecerá plenamente sobre a terra através de um julgamento. Até as boas coisas do atual sistema devem ser destruídas e removidas para que a excelência do reinado de Deus se instaure. Se formos fiéis, se em tudo sairmos vencedores, compartilharemos de sua triunfante vitória, quando ele livrar a terra do presente sistema. Isso significa que retornaremos com o Senhor Jesus, que estará cumprindo as profecias de 2 Tessalonicenses capítulo 1 e Apocalipse capítulo 19. Aos vencedores de todas as igrejas, de todos os tempos, que compartilharem do triunfo de Cristo, receberão mais do que poder e autoridade sobre as nações. Ele nos dará a estrela da manhã, verso 28. Na Bíblia, a estrela da manhã não é necessariamente o planeta Vênus. Pode ser às vezes o Sol, que é a estrela que nos traz a manhã. Como a estrela da manhã, o Sol é um tipo de Cristo, o Sol da Justiça, Malaquias capítulo 4 versículo 2, que nos proporciona a luz das verdades de Deus. Malaquias ainda diz que este Sol tem cura em suas asas, isto é, em seus raios. Consequentemente, ao nos dar a estrela da manhã, Jesus estava dizendo que nos daria a si mesmo de uma maneira nova e maravilhosa. No versículo 29, Jesus enfatiza que esta mensagem, a semelhança das outras dadas previamente, não era para uma única igreja, mas a todas em todos os lugares e tempos. O Espírito aplicaria a mensagem, que haveria de ser colocada em forma escrita e a administraria aos corações de todos os ouvintes. Se ouvimos não temos desculpa, quanto aos que não a ouviram, serão esmiuçados pelo julgamento que há de vir.